Música Olá, um ótimo dia pra você. Sexta-feira, 5 de maio, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Foi lançado nesta quinta-feira o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. O equipamento vai ampliar a oferta de banda larga em todo o país. E quem tem mais informações pra gente ao vivo é a repórter Thaisa Diz, que acompanhou ontem esse lançamento. Né, Thaisa? Bom dia. É isso mesmo, Jaime. Bom dia. Bom dia a todos. Esse é o primeiro satélite geoestacionário do governo brasileiro. Ele vai levar a internet banda larga principalmente às regiões remotas do país e tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. Ele partiu ontem à noite da guiana francesa e o presidente Michel Temer acompanhou em tempo real no comando da aeronáutica aqui em Brasília. Eu estava lá e pude ver depois dos momentos iniciais de ansiedade pela partida do foguete a comemoração pelo sucesso do lançamento. Foi realmente emocionante ver a partida desse foguete que levou ao espaço esse primeiro satélite brasileiro. Vamos ver. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na guiana francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica em Brasília. O projeto é uma parceria entre os ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovação e comunicações e teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O satélite vai permitir a implementação do Plano Nacional de Banda Larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso a banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos municipais, estaduais ou da União, que serão, em alguns meses, todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das Forças Armadas. E a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite, presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência. E, evidentemente, também para o governo, as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas. O satélite vai levar 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois disso, ele passa por 20 dias de testes pela empresa desenvolvedora. E a previsão é que, em meados de junho, ele passe, então, a ser totalmente controlado pelo Brasil. Depois do lançamento, o presidente Michel Temer falou sobre o sucesso da operação. Um avanço tecnológico e uma vitória do Brasil, uma vitória do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Telebrás, da Aeronáutica, de todos aqueles que se dispuseram a este desafio que está dando certo. Representantes do Ministério da Justiça e das Forças de Segurança se reuniram para definir os detalhes da ajuda federal ao Rio de Janeiro. A decisão de enviar tropas extras para o Estado foi tomada depois de ataques, nesta semana, a ônibus e caminhões. O secretário nacional de Segurança Pública, general Santos Cruz, conversou com autoridades do Rio de Janeiro em busca de soluções para a crise de segurança no Estado e conheceu ainda as instalações do Grupo Integrado de Operações de Segurança Pública. Recentemente, um confronto entre traficantes e polícia militar resultou em nove ônibus e dois caminhões queimados na Avenida Brasil, deixando a cidade em estado de atenção. É notória, é conhecida a dificuldade que existe na área de segurança pública e o interesse, a vontade do governo federal expressa pelo próprio presidente da República em reunião de dar o apoio necessário ao Estado do Rio de Janeiro. Além do envio de homens da Força Nacional ao Rio de Janeiro, o governo autorizou ainda a permanência dos 125 efetivos no Estado por 30 dias. O general Santos Cruz adiantou que o governo tem ainda um contingente de 350 homens disponíveis, caso haja necessidade. Tem tropa distribuída no Amazonas, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, e tem em Brasília também uma pequena reserva. Então nós vamos trabalhar, às vezes tem que remanejar gente de outros locais para que se possa atender nesse efetivo. Vai ser lançado daqui a pouco o portal DataGov. A plataforma tecnológica vai disponibilizar inicialmente 20 bases de dados de diversos órgãos do governo. O portal vai integrar os sistemas, cruzando dados e informações, e vai permitir que as políticas públicas sejam aprimoradas e executadas de forma mais segura e com menos custo para o governo. A gente fica por aqui. Voltamos às 10 horas da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!